Meu Deus, véi! Será que tem alguma aqui em cima? Aí, a gente pode cortar algumas... Se bem que mais ou menos, né? 46%. Vai dar umas madeiras aqui, mas não vai dar muita coisa, não. Mas eu acho que vai valer a pena a gente cortar aqui só pra não ficar sem... Cozinhar, tá ligado? Tem uns caputinos que vêm de... Nossa! Eu tava... Eu tava viciado nessa porra. Viciado figurativamente. Eu tava tomando muito esses caputinos que vêm de mercado, véi. Tava bem gostosinho. É bem bom mesmo. E eles eu conseguia tomar um pouco mais, sem... Sem ter muito efeito colateral. Acho que eles são mais fracos, não sei. Porque quando eu preparo café, meu irmão, eu preparo... Eu preparo café, tá ligado? Eu não faço chafézinho, não, véi. Ahn... Tá. Como é que a gente tá de... Pano? Só tem oitocentos. Eu acho que a gente poderia colocar pano aqui... Na... Na área dos... Visitantes, hein? Nossa, quanto negócio diferente. Purple! Né? Como a cama dos visitantes é roxa, eu vou fazer o chão roxo também. A base dos zumbis que era boa, cheia de madeira. Era inversamente proporcional ao tanto de... De colono que a gente... Que a gente tem, né? Quanto mais colono, menos madeira. Que lá a gente ficava com três colonos e um sempre morria. Aqui a gente tem uns três mil. Tônia, vê se pra rainha da... Na base, vê se dá algo bom ter ela como pet. Cadê ela? Essa é a rainha? Yes. Ahn... Hum... Parece que não, mano. Não rola alisar o resto das paredes do corredor principal, não? Never. Brincadeira. Essas daqui, você diz? Rola sim. A área do estoque não tá muito quente? Aqui? Quente? Ou você tá falando daqui? Não, não tá não. Dezessete graus. Aqui tá vinte e seis. Como assim quente? Elonsauro agora tá em food binge. Aliás, ele já deve tá... Não, o movimento não tá cem por cento ainda. Ele tá com parasitas musculares também. Cadê o Job? Job? Tá com mana? Até que tá. Cadê o Elon? Não, sério. Cadê o Elon? Teve uma hora que você passou e tava a 30 graus. Caralho. É, 30 graus é meio quentinho mesmo. Aqui, o Elon. Chega aí, mano. Sei que você vai querer comer. Enquanto você estiver comendo. Eu te banjo, eu te curo. Sai, parasita muscular. Ah, o Márcio acordou, mano. Uh! Caralho, eu não curei a parasita muscular dele? O que que eu curei do Márcio, então, mano? E por que que minha voz tá fina? O que que eu curei do Márcio, então? Colocar chão na área do estoque. O problema é que pra colocar chão aqui, a gente vai ter que gastar para um baralho, né? É, tem outra coisa que eu quero fazer aqui nesse estoque que tá me incomodando, que é pegar e fazer isso aqui, né? Não sei por que que tem essa diferença aqui e por que tem isso aqui também. Pau, pau. Melhor o foco dele é melhor? Gente, eu não consigo ver direito os personagens e vocês notam a temperatura. Esse daí sou eu falando. E olha que sou eu que tô jogando. Como é que a gente tá de fio do Thiago, cara? 600. Não sei que a gente teria mais. Aliás, a gente tem gente que é porradeira, não tem? Aqui, ó. Fisicamente adepto. Já vamos mandar ela escrever o livro aqui. A Gabs. Nossa, mas esse evento do Lich é um saco, né, velho? Ahn, o King Sniper ainda tá na merda, hein? Ainda tá na merda, mano. Temos uma raid, galera. Ahn, eles vão usar sapeadores para entrar na sua base. Claro que vão. Por que não iriam, né? Já tem livros prontos que dropou do Lich. Os dois livros são mágicos, bruxo. Ela é física. Faceless? Ok, a gente já tem um faceless. Mas não tem problema. A gente tem dois agora. O colono que morreu, a gente reviveu? Reviveu. Só que ele tá meio que em coma ainda. Né? Ele tá com fraqueza da ressurreição. Então, ele ficou um tempo aí na merda. Tá, provavelmente eles vão vir aqui por cima ou por aqui, né? Então, vamos preparar a galera aqui pra gente se defender, né? Da mochiche pra baixo, a gente vai colocar na área segura. Incluindo meus zumbis. Espero que dessa vez eles obedeçam. Da camisa pra cá, tirando o King e a Rony, que tá de mau humor. A gente vai mandar, pelo menos, se concentrar aqui por enquanto. Caraca, é muito colono, né, velho? É, mas eu acho que eles vão tentar entrar pelas sakuras. Pelas nossas sakuras aqui. É, vão sim. Ou não. Calma aí. Acho que eles vão tentar entrar pelos dois lugares. Puta merda. Que saco, hein? Elon parou de... Fazer merda. Só com 100 mil que eu consegui botar o nome na série, nada. Você é sub, cara. Sub já tem direito automaticamente de ter o nome aqui. Eu vou colocar o espírito de lobo aqui de novo. Ah, mano. Eu vou tentar tacar um meteoro aqui pra ver de correr, velho. Vai, por que que não vai? Ah, porque ele não tá num lugar bom pra ver. Tá, agora vamos ver. Vamos tapar essa entrada aqui nessa porra, mano. Nossa, podia cair amanhã o meteoro, né? Bruxo, possui alguém aqui pra nós. Vai. Não, possui... Oh, tem... O que que você é? Bright Mage. Possui o Bright Mage aí pra gente, bruxo. Cadê o Eduardo, velho? Ah, o Eduardo tá aqui. Eduardo. Já cai pra dentro aqui. Já usa o escudo. Usa o escudo, caralho. Aí. Me enche de porrada aí. Cadê o bruxo? Cadê o bruxo? Ah, tá aqui. Ataca os caras, mano. Lança de luz. Lança de luz. Fogo do sol. Sai daí, Eduardo. Eduardo. Nossa, começou a pegar fogo. Cadê? Bom, os outros caras ainda não chegaram. A gente conseguiu... É... Destruir praticamente todos eles. Os que sobraram estão indo embora. Você... Provavelmente vai fugir daqui a pouco, né? Eduardo, por que que você tá tão devagar? Ah, parasita muscular. Faz sentido. Vocês... Vocês... Vem pra cá. O Eduardo também. Legal que a gente fechou aqui, né? Isso... Ó, urânio. Eu falei que o meteoro dava urânio. Oxe, o cara tá... Tá vivo ainda, mano. Bruxo, vem cá. Rebenta ele. Rebenta ele. Reverso. Aí, bruxão. Vem aqui pra cima agora. É mais fácil você usar... Não tinha urânio na Idade Média. Por isso que a gente trouxe do espaço, mano. Que o espaço tá no futuro, entendeu? Se você usar a teoria de relatividade do Einstein pra fazer a ligação entre o presente, a velocidade da luz, o passado e o futuro, não faz sentido nada do que eu tô falando. Mas... Vocês quase acreditaram que eu sei. É... Beleza. Brava, sai daqui. Ah... Não, não vou escolher sentinela pra você, não. Ah, o Kingsnap tá... Dormindo, né? Camisa. Chega... Chega na voadora aqui, então, mano. Chega na voadora aqui. Cadê a Luca? Luca, você vai vir na voadora aqui também. Bom, já derrubou um. Você vai dar um... Meteoro de Pegasus nesse aqui. Você dá Meteoro de Pegasus nesse aqui. Vem cá, camisa. Já que você... Falhou em dar Meteoro de Pegasus no que eu falei. Na verdade, usa... Ah... Trovão Aurora aqui. Não sei o que eu tô falando, mano. Mas usa aí. Vocês... Ah... Usa Raio da Morte nesse aqui. Gabs. Possui esse aqui pra nós. É... Mark Leone. Eu não vou fazer nada com você agora. Você... Vamos esperar, ok? Eu não lembro. Vem pra cá. Bum! Toma! Desavisado. Quem que usou? Foi você? Não. Você vai usar agora, então. Usa agora. Bum! Essa habilidade é muito legal, velho. Eita! Derrubou a Braba, mano! Sauron, não deixa não, mano! Ah, tá possuída. Quem derrubou ela? Não, vem aqui... Dar melee nesse bicho aqui, velho. Ahn... Eu nem tenho mano pra usar o Meteoro com esse. Vocês... Vem pra cá. Eduardo... Dar melee aqui também. Foodbin de Job. Ok, bem... Hora perfeita pra fazer isso mesmo. É... Vamos dominar... Esse daqui. N... Usar Ice Bolt... Nesse daqui. Nossa! Esse Ice Bolt! Eu vi essa flechada aí, hein! Pronto. Agora, a gente solta todo mundo. Deixa eu ver o que vocês estavam falando. Alguém morreu ou viveu desde a live? De onde? Porque... De onde o quê, mano? Como assim? Eu não entendi. Você quis dizer desde a live de ontem? Se foi isso... Se foi isso... Eita, o Scarn tá morrendo em algum lugar, mano. Eita porra! Eu não vi isso. Márcio! S.O.S. Major tá de birra. Cura avançada no Scarn. Bum! Nice! Eduardo tá andando triste por aí. O que que aconteceu? Você perdeu... Não. Ele só tá... Com problema de... Muxixe! Vem pra cá. Cura a galera aí. King Sniper tá de pé, galera! Tá de pé e teleportou em cima do fogo. Tá de pé e gênio, pelo visto. Quem é Romanoski? Por que que tá com a agenda livre? Na verdade, ela não tá com a agenda livre, né? Ela tá com tudo trabalho. Ela é a Lich. Que ela não precisa comer nem dormir. Por isso que ela é 100% trabalho. Não vou poder ficar até o final. Boa noite. É nóis, mano. Valeu pela presença aí. E pelo Prime, mano. Deixa eu colocar isso daqui como... Zona de casa que eu acho que tá sem, né? Eu queria saber como é que isso daqui tá pegando fogo até agora ou começou depois. Eu nem vi se eu quero... Eu nem vou... Pegar nenhum deles pra trazer pra cá, não. Na moralzinha, mano. Eles que lutem, vai. A gente vai ter que refazer tudo isso. Ah, chatice. E a gente vai ter que... Abrir isso daqui, eventualmente, né? Primeiro pra pegar o urânio. E segundo pra gente abrir e refazer as portas aqui. Colônios que não dormem são... Pé na roda? Pé na roda eu nunca ouvi, mano. Já ouvi mão na roda. Aí se pé na roda for bom também... Eu revivi o King Sniper, cara. Que morreu agora há pouco. Ele ainda tá com fraqueza. Né? Ahn... Nossa. Altas pessoas ficando sem a arma. Eu vou aproveitar e roubar o arco que seja lá de quem for isso aqui. Por que você tá andando devagar? Food poisoning. Que maravilha, mano. No storage. Como no storage, velho? Ó, isso aqui. Ah, porque eu não deixei fresh, né? Alguém salvou meu pônei, velho? Muxixi, você tá dormindo ou não? Vem pra cá curar o resto das pessoas, vai. Ah, o Job perdeu muito sangue, pelo visto. A gente vai ter que esperar ele se recuperar pra fazer qualquer outra coisa, mano. Devia ter revivido o Fábio. Vocês estão de sacanagem, né? Dois tapado, velho. Eu acho que eu vou preencher isso daqui tudo com tijolo, velho. Nossa, caiu o teto aqui, velho. Olha isso. Será que foi porque a gente cavou aqui? E não tinha estrutura pra segurar aqui? Não, não faz sentido, porque caiu... What? É, boa! Conjurar o meteoro aqui. A montanha colapsou sozinha. Será que foi isso? E dá pra rolar isso? Aí, isso me complica, hein? Cave-in, só me lembra Starbound, maldito. Ah, Iggy tá andando triste por aí. Todo mundo pegou o Food Poisoning. Que maravilha. Falando em Food Poisoning, a gente tá sem Food. Porque a gente não pode... Porque a gente tá sem madeira de novo nessa caralha. Ah, é porque a gente tá sem madeira de novo nessa caralha. Ah, é porque a gente tá sem madeira de novo nessa caralha. Nossa, ainda bem que não matou ninguém, né? Mas destruiu nossas bancadas aqui, velho. Nossa, aqui tá 37 graus. Ah, tá. Tá 37 porque a gente tem um Geyser aqui. Ah, camisa, você tá fazendo alguma coisa? Tá, já tá enchendo o fogão. Perfeito. Tá rolando um palpite aí, galera. Votem. Eu não sei nem o que que é, mas... Tô com medo. Ah, Joby. Cadê o Joby? Joby, 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 Joby. Se bem que eu acho que eu nem vou usar mana com ele agora, que ele ainda tá meio zicado, velho. Ah, cadê? Vem cá, na verdade. Márcio e Joby. O Joby tá tendo Witch Draw também, mano. Emergência Médica na Braba. O que que é? Perda de sangue extrema.